Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre qual dos dois leva vantagem o Visa Infinite Smiles ou o Advantage American Airlines Black do Santander. É sobre este assunto que iremos estar aqui no canal hoje. Gente, eu fiz a comparação dos dois cartões que são co-brand, ou seja, os pontos do programa vão direto ao programa do cartão. No caso, o Visa Infinite vai para o Smiles, que é o programa parceiro do Smiles, que é o Visa Infinite e o Mastercard Black Advantage vai direto para o programa da America Airlines. Ou seja, são cartões co-brand, onde você escolhe qual você usa mais, muitos cartões são emitidos nessas variantes e aí você tem que decidir qual é o programa que você mais usa, quem viaja mais com a America Airlines ou seus parceiros ou quem viaja mais com a Smiles ou seus parceiros. Lembrando que alguns benefícios da Mastercard Black do Visa Infinite são parecidos, mas em sua grande maioria o programa Smiles e o America Airlines são diferentes integralmente. Então vamos comparar na tela do vídeo os benefícios de cada cartão. A condição para ter o cartão Smiles Visa Infinite, renda mínima R$ 20.000,00, anuidade do cartão 4 parcelas de R$ 273,00, ou seja, R$ 1.092,00. Até 5 adicionais sem anuidade no primeiro ano e com 50% de redução na anuidade nos próximos anos. Todos os gastos do cartão adicional ficam concentrados na sua fatura e você ainda pode determinar o limite de crédito para cada um deles. America Airlines, renda mínima R$ 20.000,00, anuidade do titular 12 parcelas de R$ 90,00, anuidade total R$ 1.080,00. Cliente Santander Select tem 50% de redução na parcela mensal da anuidade. Então quem é cliente Santander Select tem anuidade de 50% de desconto na anuidade desse cartão. Ou seja, o Mastercard Black da America Airlines sai por R$ 540,00, até 2 adicionais sem anuidade e até 3 adicionais sem anuidade no primeiro ano, com 50% de redução na anuidade nos próximos anos. Todos os gastos do cartão adicional ficam concentrados na fatura do titular. Quem é cliente Clube Smiles tem 20.000 milhas na aquisição desse cartão e 1 dólar gasto é igual a 2,5 milhas ou 3,5 milhas em compras, em passagens pela Gol. Demais clientes, 15.000 milhas na aquisição. A cada 1 dólar, 2,2 milhas ou 3,2 milhas em compras pela Gol. Primeira bagagem é gratuita no programa Smiles. O Advantes Black, 2 milhas Advantes na America Airlines a cada 1 dólar gasto. Você pode dobrar suas milhas pagando 4% a mais da fatura. Você pode ganhar uma milha extra a cada 1 dólar gasto em compras internacionais. Então se você estiver viajando fora do Brasil aí, você vai ganhar 2 milhas a cada 1 dólar gasto, mais uma milha porque está comprando fora do Brasil, então será 3 milhas por dólar gasto. As milhas não inspiram, tá? Quem tem o Visa Infinite Smiles tem acesso ao Gol Primo ou longe, então quem tiver o cartão e for viajar tem direito a sala VIP. Se tiver compras e for viajar aí, tem acesso a sala VIP no aeroporto de Guarulhos, São Paulo, Galeão, Rio de Janeiro. Tem prioridade de embarque no check-in da Gol. Os pontos vão direto para o programa Smiles, então ele não participa do Esfera para transferência para outros programas. Tá ok? O Mastercard Black você tem acesso a sala VIP em mais de 850 sala VIP no Brasil, no mundo afora. Com o Mastercard Black America Airlines você tem 4 acessos gratuitos, tá? Que são válidos 1 de janeiro a 31 de dezembro. Se você usar esses 4 acessos, o quinto acesso você vai pagar 27 dólares por acesso, tá bom? Você tem desconto no programa Esfera, mas ele também não participa do programa Esfera, pois os pontos são transferidos automaticamente para o America Airlines. Com esse cartão você tem acesso também a sala VIP da Mastercard Black no aeroporto de Guarulhos, tá ok? Quando foi lançado esse cartão da America Airlines, os clientes que solicitaram receberam o Priority Pass, mas os novos clientes já não estão recebendo mais, tá? Vamos ver então agora os benefícios da Mastercard referente ao Advantage da America Airlines, tá? Então tem reposição emergencial do cartão no Brasil e no exterior, assistência médica de viagens, seguro bagagem, seguro acidente em viagens, cobertura tratado de xerrim, black eventos, sala VIP Mastercard Black, seguro de garantia estendida, seguro automóvel no Brasil e no exterior, Mastercard surpreenda, Mastercard Global Service, concierge, proteção de compra, desconto de serviços especiais em shopping na Aventura Mal em Miami e outros benefícios mais, né? Além do programa Longe Game. E outros benefícios mais, vou deixar o link aqui do www.mastercard.com.br barra black, tá ok? O Visa Infinity, ele tem os benefícios aí também, reposição emergencial no Brasil e no exterior, assistência médica de viagens, seguro bagagem, seguro de acidentes de viagem, proteção de preço, proteção de compra, tratado de xerrim, emergência médica internacional, veículo de locadora, central de atendimento Visa, serviço de assistência de viagem, garantia estendida, perda e roubo de bagagem, atraso de bagagem, perda de conexão, Visa, concierge, substituição emergencial do cartão, saques emergencial, oferta exclusiva da Visa, Visa Luxury Hotel Collection, acidentes pessoais durante viagem, tá? Os benefícios da Smiles que já falei pra vocês, e você pode acessar as salas VIP do aeroporto de Guarulhos e Galeão, conforme já falei no vídeo. O Visa Infinity também tem acesso ao Longe Game, e todas as visitas serão pagas 27 dólares, tá ok? Então você observa que os dois cartões carregam uma diferença um do outro, Se você é no Cliente Select, você tem 50% de desconto no seu Mastercard Black da America Airlines, ficando aí uma anuidade parecida com o cartão Platinum, né? Esse Mastercard Black da America Airlines. Já o Visa Infinity Smiles, ele tem a anuidade cheia, você viu aí, né? Em seus adicionais, 50% de desconto. E já no America Airlines, você também tem aí 50% de desconto pros adicionais. Então, resumindo, você vê aí que o America Airlines tem uma anuidade menor pra quem é cliente select. Então você viu aí a anuidade do Mastercard Black da America Airlines, 1080, e do Visa Infinity, 1092. Carrega aí os benefícios parecidos pela bandeira, né? A diferença, pra quem é cliente select do America Airlines, 50% de desconto no cartão. Aí se torna um cartão vantajoso Black, pagando aí como se fosse uma anuidade de um Platinum. Então vale a pena aí, nesse caso, o Mastercard Black. Um problema aí é que os clientes que pediram esse cartão na primeira fase do lançamento desse cartão, recebiam o Priority Pass, depois não mais. E agora, somente 4 acessos à sala VIP, longe quei. É válido de 1 de janeiro a 31 de dezembro, renovado quando você utiliza os 4 acessos. No quinto acesso, você vai pagar 27 dólares por entrada. Mesmo assim, você tem 4 acessos gratuitos aí, tá? E tem acesso à sala VIP Mastercard Black, também gratuita, pra você e seus adicionais, correto? Já o Visa Infinity, ele te dá acesso à sala VIP da Gol, né? É 4 salas, 2 em Barulho e 2 no Galeão, Rio de Janeiro. E cada acesso que você usa com o seu Visa Infinity no Longe Key, você vai pagar 27 dólares por entrada. Você não tem acesso gratuito em nenhuma entrada, tá? Porém, você observa que os benefícios da Visa e os benefícios da Mastercard são parecidos, né? E o que diferencia realmente são os pontos e o programa de fidelidade. O America Airlines, ele joga todo para o programa da America Airlines. Você viu aí a quantidade de pontos que pode ganhar. Na Gol, você ganha de imediato ao adquirir o cartão, 20 mil pontos se você for cliente Smiles, do clube Smiles. E se não for, 15 mil, né? Então, tá parecido aí, brigando um com o outro aí, referente à pontuação. Muitos gostam do programa da America Airlines. Muitos gostam do programa da Smiles. A Smiles é o Shopping Smiles, que você pode fazer compras e trocar por produtos. A America Airlines não tem essa função. Você tem aí pontos que não expiram na America Airlines. Na Gol, os pontos expiram. Então, você tem aí que pesar, por exemplo, eu, Leandro, se eu tivesse que escolher entre a America Airlines e a Gol, eu escolheria para a viagem a America Airlines, tá? Se fosse para eu poder escolher para viagens, eu preferia escolher o programa de fidelidade da America Airlines. Se eu fosse escolher para me juntar pontos e trocar produtos, então eu não teria outra escolha a não ser o programa da Smiles. Então, cada um precisa entender qual é a sua necessidade. Para mim, o America Airlines, com a promoção Select, 50% de escolha na unidade, eu ficaria com ele, tá? Então, se eu tivesse que escolher entre os dois cartões com anuidade 50%, então eu preferia ficar com a America Airlines, até 4 acessos pela Sala VIP Long K, né? E 50% da anuidade, eu ficaria com ele, sendo uma anuidade baixa, né? Pagando uma anuidade de 540 reais. Então, eu ficaria com esse programa aqui, tá? Pagar 4% na fatura para aumentar pontos, também teria que analisar se você viaja muito ou não. Nesse momento, não seria vantajoso, né? Você pagar 4% na fatura para ganhar pontos, mas teria que fazer uma análise também, se você viaja muito ou não também, tá bom? Então, resumindo, Leandro, você fica com qual? Eu ficaria com a America Airlines. Gente, gostado da comparação aí? Vamos para os abraços, então? Abraço de hoje vai para o meu amigo Deuvaí Eustáquio, Adelino Fernandes, um grande abraço, meu amigo, Rafael Levi também, um grande abraço para você, Guilherme Ramos, um grande abraço para você também, Laudinei Santana da Bahia, um grande abraço para você também, Marcos Paulo do Rio de Janeiro, um grande abraço para você também, e para o meu amigo aí de São José dos Campos, o Jonathan, um abraço, meu amigo, e a galera de Goiânia ligadinhos no nosso canal. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, até o próximo, fiquem com Deus!